Salve galera, olha aqui ó, super lançamento, Sia do Sol Automotivo, Caixa Bob com 69 Subwoofer de 12 polegadas da Ulricane. Fique nesse vídeo para conferir esse super lançamento. Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui o Luiz Fernando. E olha só, trazendo, nossa hein, quanta gente está pedindo Caixa Bob, um sucesso aí de vendas na nossa empresa, na nossa loja. E essa aqui é um lançamento com alto-falante 69 e Subwoofer de 12 polegadas, ambos da Ulricane. Isso mesmo, aqui com rádio Bluetooth, pendrive, rádio FM, entrada auxiliar e SD card. Isso mesmo, olha quantas opções de entrada você tem aqui nesse dispositivo, nesse rádio. E também, como sempre, né, já é um padrão das nossas Caixas Bob, uma tomada para você carregar aqui ó, o seu celular com duas saídas para você carregar até dois celulares ao mesmo tempo, ou qualquer outro dispositivo que precise de carga quando você estiver usando a sua Caixinha Bob. Ligada na tomada, lembrando, Caixinha então com uma fonte interna e um amplificador de 400 watts RMS. Então, é uma caixinha que precisa estar ligada na tomada, não tem bateria interna, sempre gosto de ressaltar isso, tá? Esse rádio vem com controle remoto, isso mesmo, que você pode estar usando a uma certa distância da Caixa. Mas a gente já sabe, né, hoje em dia, celular com Bluetooth é a melhor forma de você usar. Isso já controla aqui o volume, troca suas músicas, troca de pasta, seja o que você estiver aqui no seu celular. Isso mesmo, galera. Caixinha excelente aqui ó, com alça lateral para você poder movimentar ela, tá? É uma caixa bem rígida, isso eu quero frisar para você, caixa de qualidade, tá? Isso aqui não é feito com uma madeira, desculpa eu falar assim, uma madeira... não. É feito em MDF, de alta qualidade, espesso, 15 milímetros, reforçado internamente. Aqui para essa câmera do 69, ela tem um volume separado, isso dá mais acústica. Por isso ele desenvolve bastante o desempenho do 6x9. E aqui uma parte do subwoofer com o duto, tá? Com a litragem específica para esse alto-falante que tem 350 watts RMS, tá? Então eu quero frisar isso, o acabamento e a profissionalidade dessa caixa, tá? Ela é em curvinha aqui por cima, tá? E aqui na parte da frente, na lateral e na parte traseira ela é encarpetada, tá? Com uma cola que não solta, tá? Eu quero frisar isso para você, meu amigo cliente. Muitas caixas do mercado, muitas, a gente vê por aí. O preço muito baixinho, a pessoa é atraída pelo preço quando chega em casa, aquela surpresa. Uma caixa totalmente simples, uma madeira, muitas vezes até aglomerado, isso mesmo, tá? Tem muito disso por aí, tem que tomar cuidado. Cuidado para não comprar aí gato por lebre. Cuidado, tá? Então, a nossa não, é MDF de qualidade, pode consultar, pode ver a caixa, tá? Os cantos aqui arredondados, cola de qualidade para não ficar descolando. Eu quero frisar isso para você. Caixa de excelente qualidade, não só no som, mas na sua construção, no material utilizado nessa caixa. Vamos escutar um pouquinho essa caixa então, para você sentir aí um pouco no seu celular. Todas as frequências, ó. Então, se você estiver aí fazendo na sua casa, no seu salão de festa, um encontrozinho com os amigos, uma festinha de aniversário, é um produto sensacional, ó. Fica um som ambiente de qualidade, você ainda continua escutando o grave. Isso eu queria frisar para você aqui. Muitas caixas, você só escuta o grave quando está em volume alto. Aqui não. Aqui a gente fez uma equalização para que mesmo o volume baixo, você consiga escutar todas as faixas de frequência, inclusive o grave, que é o que dá a qualidade, vamos ser sinceros, tá? Então, está aqui um produto sensacional, tá? Ah, quero frisar uma coisa aqui embaixo, ó. Muitas caixas do mercado não tem isso, tá? Olha aqui, ó. Aqui com uma cantoneira aqui na parte de baixo da caixa, para não ficar o contato da madeira direto com o chão. Até isso a gente pensou para que a caixa tenha bastante qualidade para você. Então, está aí, vários, você está vendo no vídeo aí, temos várias opções de caixas Bob, isso mesmo, várias opções. Vai lá no nosso site e digita caixa Bob, vai ter todas as opções lá para você. Você tem dúvidas? Deixa aí nos comentários, ok? Agradeço você estar assistindo esse vídeo. Não esqueça, não esqueça. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Uh, isso é um crime, você precisa se inscrever no nosso canal para estar recebendo essas novidades, produtos bacanas como esse aqui, ok? Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma